Fantástico! A comer insetos deliciosos Um deles pulou no lago Onde estava bem bom Agora havia três sapinhos Glup, glup! Três sapos pintados Sentavam no tronco A comer insetos deliciosos Um deles pulou no lago Onde estava bem bom Agora havia dois sapinhos Glup, glup! Dois sapos pintados Sentavam no tronco A comer insetos deliciosos Um deles pulou no lago Onde estava bem bom Agora havia só um sapinho Glup, glup! Um sapo pintado Sentado no tronco A comer insetos deliciosos Um deles pulou no lago Onde estava bem bom Agora havia zero sapinhos Glup, glup! Sapinhos tecno Cinco sapinhos tecno Dançavam no tronco A comer insetos deliciosos Glup, glup! Um deles pulou no lago Onde estava bem bom Agora havia quatro sapos tecno Glup, glup! Quatro sapinhos tecno Dançavam no tronco A comer insetos deliciosos Glup, glup! Um deles pulou no lago A comer insetos deliciosos Glup, glup! Um deles pulou no lago Onde estava bem bom Agora não havia sapo tecno Glup, glup! Um sapinho tecno Dançavam no tronco A comer insetos deliciosos Glup, glup! Um deles pulou no lago Onde estava bem bom Agora não havia sapo tecno Glup, glup! Sapinhos roqueiros Cinco sapos roqueiros Estavam no tronco A comer insetos deliciosos Glup, glup! Um deles pulou no lago Onde estava bem bom Agora havia quatro sapos roqueiros Glup, glup! Quatro sapos roqueiros Estavam no tronco A comer insetos deliciosos Glup, glup! Um deles pulou no lago Onde estava bem bom Agora havia três sapos roqueiros Glup, glup! Três sapos roqueiros Estavam no tronco A comer insetos deliciosos Glup, glup! Um deles pulou no lago Onde estava bem bom Agora havia dois sapos roqueiros Glup, glup! Dois sapos roqueiros Estavam no tronco A comer insetos deliciosos Glup, glup! Um deles pulou no lago Onde estava bem bom Agora havia um sapo roqueiro Glup, glup! Um sapo roqueiro estava no tronco A comer insetos deliciosos Ele pulou no lago onde estava bem bom Agora não havia sapo roqueiro Sapinhos disco Cinco sapinhos disco dançavam no tronco A comer insetos deliciosos Um deles pulou no lago onde estava bem bom Agora havia quatro sapos disco Quatro sapinhos disco dançavam no tronco A comer insetos deliciosos Um deles pulou no lago onde estava bem bom Agora havia três sapos disco Quatro sapinhos disco dançavam no tronco A comer insetos deliciosos Um deles pulou no lago onde estava bem bom Agora havia dois sapos disco Quatro sapinhos disco dançavam no tronco A comer insetos deliciosos Um deles pulou no lago onde estava bem bom Agora havia um sapo disco A comer insetos disco glu 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 Num tronco a comer insetos deliciosos Um deles pulou no lago Onde estava bem bom Agora havia quatro sapos hip hop Quatro sapos hip hop Dançavam num tronco A comer insetos deliciosos Um deles pulou no lago Onde estava bem bom Agora havia três sapos hip hop Três sapos hip hop Dançavam num tronco A comer insetos deliciosos Um deles pulou no lago Onde estava bem bom, agora havia dois sapos hip-hop Dois sapos hip-hop dançavam num tronco A comer insetos deliciosos Um deles pulou no lago, onde estava bem bom Agora havia um sapo hip-hop Um sapo hip-hop dançava num tronco A comer insetos deliciosos Ele pulou no lago, onde estava bem bom Agora não havia sapo hip-hop Legenda Adriana Zanotto